Olá a todos vocês, bom gente, vem aqui fazer um vídeo rápido, é que tem tanta gente escrevendo no meu canal do Youtube referente aos vídeos muito antigos, referente ao nome do Eterno, ao tetagrama e as pessoas estão ali, professor, qual é a pronúncia correta, existe gente falando que é iau tem gente falando que é iauxa, tem gente falando um monte de coisa, gente, é o seguinte eu pesquisei, tá aqui, publicado, tá, um livro só sobre o tetagrama eu trago a pronúncia do tetagrama dentro do paleo hebraico, a única coisa que eu recomendo não adquira apenas o livro, adquira o livro junto com o DVD, tá pra quem não conhece o hebraico, o DVD é onde explica as partes técnicas, gramaticais, históricas e arqueológicas dentro desse livro aqui eu utilizo a escrita egípcia, a escrita do paleo hebraico, do hebraico bíblico, do grego, enfim uma variedade de informações, todos os achados arqueológicos que existiram até então, muito tempo lá atrás, concernente ao tetagrama, está contida dentro desse livro professor, aí está a pronúncia exata do tetagrama, sim, está aqui dentro a pronúncia exata do tetagrama dentro do paleo hebraico, tá então quem quiser, é só entrar lá no meu site, www.professorfabiosabino.com.br e adquirir o livro junto com o DVD eu sei que, professor, é que tem tanta gente falando tantas coisas então, tem gente falando um monte de coisa, e tem mais aqui eu trago todas as referências bibliográficas daquilo que eu pesquisei, está aqui, bibliografia, está vendo aí? então, não é só uma questão, como muitos fazem por aí, sem dar referência bibliográfica página 83, página aqui, 91, 92, todas as referências bibliográficas daquilo que eu pesquisei, concernente ao tetagrama, então eu não escrevi uma coisa aleatória sem pesquisa, sem fundamentação, não quem me conhece sabe que eu não lido com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho eu lido com aquilo que tem uma investigação, existe um critério, existe uma veracidade nas informações, pesquiso, eu busco, eu procuro, e inseri dentro desse livro aqui só para vocês terem ideia do índice, vou só ler aqui definição etimológica do tetagrama, as pronúncias do tetagrama que existiram essa iarro, ierro, iau, essas coisas todas o sistema vocálico antigo do tetagrama, que eram consoantes que passavam por valores vocálicos o que é o tetagrama, as formas consideradas abreviações do tetagrama a historicidade do tetagrama, tetagrama um deus ou um deus, letra minúscula, letra maiúscula as descobertas arqueológicas do tetagrama, o tetagrama e algumas outras questões que eu vou falar que isso aqui é bem polêmico, os atributos do tetagrama, evolução histórica do tetagrama, resumir bibliografia, está aqui, tudo sobre o tetagrama para vocês saberem de uma vez por toda qual é o nome do eterno, qual é a pronúncia correta do tetagrama quer saber? basta adquirir, aproveita que está em promoção, só entrar lá no meu site, você passar no cartão boleto, ou se você quiser transferência bancária, quem quiser transferência bancária direto para minha conta, a postagem do correio fica por minha conta, está bom? então quem quiser, está aqui o meu contato, está aqui na descrição do vídeo para você entrar no particular do WhatsApp e solicitar esse livro aqui via depósito, ok? livro junto com o DVD, tá bom? um abraço, até a próxima e tchau, tchau